Vou continuar aqui que talvez eu perco meu save amanhã, vai ter autorização do jogo Autorização surpresa pra variar Tem que tentar adiantar o máximo possível isso aqui pra ficar livre Mas vamos lá, era ponto belegar essa batalha aqui né A gente vai ter reforço que vai vir de trás dele, então a gente tem que pressionar ali Depois a gente lida com o reforço dele O exército do grande G Vamos lá Tem que ter copo aqui E aí O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Doblinhos! Vamos lá, meu irmão! Isso vai ser um desastre! O que é isso? 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 Vamos pegar! Vamos pegar! Quem podemos pegar? Vamos pegar! Vamos pegar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou me cercar do outro caminho Só estou esperando me ligar agora Há um todo de vocês! O que você está fazendo? Doblens! Ataxam prontos! Ataxam prontos! Doblens! Basta! O que você está fazendo? Vamos lá! Ataxam prontos! Ataxam prontos! Ataxam prontos! Ataxam prontos! Ataxam prontos! RUNNING! MOVING FAST! SWEAKHOPPERS! RUNNING! MOVING FAST! MOVING FAST! RUNNING! 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 MOVING FAST! MOVING FAST! WHAT A PLUSTER! RUNNING! O que é isso? Esses jogadores que tem em marcha tem, compreendente é ótimo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ex-nice! Ex-nice! We back their fronts! On it! Ex-scrap! Kazoo! No-labs! No fling! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só recruta ele Deve ser muito barato Lá, 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 lá! Goblins! Goblins, roll! Nasty, Sculpters! Super saque! Let's grab! Warlord of 8 peeps! O que é isso? 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 Isso. O que é isso? Vá! 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 Criado! Vá! Tirando o fato que o cara parou aqui bugadão no ar, depois de ser mastigado, foi um belo de um fatality, com certeza! Muito bom, Gobla! Beleza, quase perdemos a aranha aí, mas valeu a pena! Eu tenho, meu irmão! Eu tenho esses planos! Tava falando com meu colega pra fazer um RPG de Warhammer, eu fiquei pensando em qual sistema eu usaria e como iria adaptar tantas raças que tem. Cara, dá pra você fazer no D&D mesmo, tem muita ficha de monstros do Warhammer no D&D, pelo menos dos demônios que eu já vi. Tem bastante lá. E assim, você não precisa usar todas as raças jogáveis também, né? Você pode limitar seus jogadores. Eu sei que não é muito legal fazer isso, mas... Você pode jogar com só anão, elfo, humano, meio anão, meio elfo... Orc também tem no D&D, então dá pra jogar. Depende da história que você quer contar também, né? Dependendo da história não faz sentido ter todas as raças jogáveis. Tem que pensar nisso. Pode melhorar essa daqui. Vou pegar isso aqui. Eu tô sentindo que a qualquer momento vai ter um ataque de Scarbrand vindo aqui. Eu não tô me sentindo muito seguro. Vamos fazer essa tenda do Shaman pra liberar o ídolo renegado. Um lugar de transes profundos, onde aparições verdes flutuam sobre frontes franzidas e conjurações monstruosas dão o ar da graça. Mais um level 3 desse daqui pra liberar os atiradores de Tsukata. Pinhasco negro... Deixa eu não fazer nada aí por enquanto. O trânsito de Vorag tem um marco no level 3, né? Não é muito bom. Cara, que as galas tem joia. Compensa melhorar aqui. Bom, acho que tirando isso eu mexi todo mundo, né? Não tem mais dinheiro pra fazer exército. Temos que resolver o problema com o que temos aqui. Já vi que tá vendo esse full stack aqui também, né? Talvez tem que mandar Scarbrand pra bater nele. Ou esse cara aqui, se ele ganhar batalha contra os elfos aqui, vai tá de boa. Vamos ver. Deixa eu acender a luz aqui que tá meio escura, né? Que bom, né? Que bom. Que bom. Que bom, né? Vamos lá. O que aconteceu aqui? O cara é que Cadrim tentou passar pela cidade, não tem como interceptar eles, então eu vou só recusar aqui o ataque porque não tem como eu brigar com esses exercícios mesmo. Vou mandar ajuda aí para cima. No grande dia eu acho que vou pular para Karakigomar para atacar a província de Zulfbar aqui. Aí depois a gente vai subindo em direção a Karakikadrim. Esse ai vai abandonar, melhor ainda para mim. Ok. 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 Um trem. Trenzinho do arrastão. Nós vamos precisar de um trem maior. A renda de corrente de pilhagem para o voado é mais de 20% Vamos colocar aqui agora Relação de recrutamento global reduzida é interessante, mas precisa de dinheiro para avançar ali O qual eu não tenho Eu acho que é para liberar melhoria para os lobos Um caminho impossível Eu gostei de fazer um bom plano Vamos! Grande e poderoso, Warboss! Vamos lá! Vai atacar esse cara aqui que está tentando fugir da gente Se correr é porque vai apanhar É hora de matar! Agora que a gente matou os dois exército, a gente vem vindo para cá Vamos lá! Quem não pode fugir? Pode botar o emboscador que vai ajudar você Você pode levantar a bunda, acometa a reposição dos orcs Aqui você está de castigo ainda Vamos entender ainda do xamã aqui? Não, né? Pode fazer... Na verdade faz tudo dos Trolls primeiro O Gaff se mexeu ou não, né? O Gaff se mexeu ou não, né? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Quem precisa atingir? Nossa pede de obsidiana Pode atacar aqui Você nem luta porque você tem o reforço do UAG Não tem problema Marche ou morra As terras escuras são um plano gigantesco Então Marche os seus gits É tipo rapazes imprestáveis Vamos ver assim, né? Após esse momento em campanha mais 5% Redução da perda de vigor Menos 15% para o exército Velocidade mais 20% Aí aqui vamos colocar Chefia do pedaço Tá com medo dos bichos? Vou te dar um bom motivo para ficar com medo Redução da perda de vigor Menos 20% para todas as unidades de orcs do exército E ativação menos 30% para a volta aqui Esmaga logo Tem o outro que a gente coloca Caixa fileira Acho que eu ia pedir pinico Por causa de umas lança pontuda Achou errado Velocidade mais 10% Reativação menos 40% Para a investida mortal E habilidade de investida mortal Aí põe armada até os dentes Isso aqui é meu fatiador Tenho um bocado igual Mas esse daqui é meu Bons com utilidades grandes Mais 15% E dano perfurante da arma mais 30% Isso é minha Eu estou preocupado com essa região aqui Não vou mentir não Você 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 Não vale a pena Você Você Não vale a pena Mas eu acho que dá Mas eu acho que dá Vai ser muito baixa só por causa da quantidade de matadores Vamos ver o que dá para fazer O que dá para fazer É muito matador para essa arma Eu estou tentando aglomerar o máximo possível deles em um canto para jogar esses Super Squeaks para todo mundo É uma tática Goblin bem sorrateira mas se desse certo ia ser linda Os Espayers estão no final É muito tipo Angel É muito doido O poder é não Era muito Smith É muito Doido É muito legal É isso Se deixar tipo assim, eles cercariam da onde eu quero. Você vai me derrubar. Agora eu confio com você! Desculpa! Desculpa! Uma loucura assim E aí Olhe seu caminho! Pegue o bairro! Estou indo para ele! E aí E aí E aí E aí E aí A atingir a bola A rebelar aqui, mais certinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é melhor que a morte! Quem é melhor que a morte? Cuidado! Tchau! Tchau! Esqueci de colocar essas aranhas Tchau! 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 O que é isso? Deu pra ganhar ainda, mas tem os matadores aqui pra ele matar. Eu vou focar em matar as outras tropas. Eu vou focar em matar outras tropas. A Vai fugir aquele Führer, mas não conseguiu. Vamos acelerar enquanto os caras finalizam ali. Exército de matadores é sempre embaçado, ainda mais vindo da facção do Hungria. A CIDADE NO BRASIL